Eu tenho aqui do meu lado um amigo meu que também está na diretoria da organização, mas são cinco pessoas, a Dobs também está dentro, ou estava no bar na Rosina. Os dias de brasileiro e brasileiro! E muito bom! Eu nosso Benefizfest é o Berimbanda. Nós somos cinco pessoas do organização. Uma vez Boob, como presidente, uma vez Boris, o primeiro Dia e aверhada. E a Foley, deixo de Faltar também. Eu tenho aqui para você, eu espero que você tenha gostado! e não é só o outro som para imparar ou não usar. E aí, vocês podem se mostrar para vocês. E aí, o nosso Flash TV. Não é problema, porque eu tenho dois grupos de fazer. E mostrar para mostrar como é que é a vizinhança. E aí, eu vou... Eu faço uma apresentação muito pequena. Porque se eu fizer uma apresentação grande, eu aumento mais as coisas. Então, como eu disse... Sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouco da Berimbana passado, burto e hoje. Um pouquinho do que vai acontecer na Berimbana amanhã. Olá, vocês podem ter uma apresentação. Nós vamos ter uma apresentação muito boa. Nós vamos ter uma apresentação muito boa. Nós vamos ter uma apresentação muito boa. E depois, vamos ter um status quo. E depois, vamos ter um novo projeto. E depois, vamos ter uma apresentação muito boa. Isso. Antes de eu começar para não esquecer, vai ter um sorteio. Mais tarde, eu tenho dois Gold Chimes, 50 francos. Da... Aí, eu vou ter que começar a pegar as minhas... Minhas deixas aqui. Porque é tanta deixa que eu nem sei quanta deixa que eu tenho. Que é da... Da... Da Ciana, da Gate 06. Tá? Eu ainda vou pensar o que eu vou fazer. Mas a gente vai fazer e vai sortear isso. Ela faz transferência de dinheiro para o Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Então, sejam bem-vindos a mais uma festa da Berimbana. Nós temos de trás fazer duas festas na Suíça, um em abril e um em novembro. Então, sejam bem-vindos a mais uma festa da Berimbana, um em abril e um em abril e um em abril e um em abril. Isso... É só umas fotos para mostrar, porque são muitas fotos para ser apresentadas. Então, eu peguei quatro, cinco fotos num papel e vou assim tentar falar um pouquinho. Aqui, ano passado, a diretoria da Berimbana Brasil esteve em Salvador da Bahia. Pra quem não sabe, nós estamos em Salvador da Bahia, na Comunidade do Calabar. Hoje em dia não se fala mais favela, por favor, vamos tentar disciplinar isso. A Comunidade do Calabar, que fica no centro de Salvador. Agora, eu queria ir para o Teres, para o Rubi e para o Drosita Mártel, a Comunidade do Calabar. Vocês não podem ver, mas não sei se vocês estão em nosso canal. Mas é uma exposição da Comunidade. Aqui tem mais fotos. Mais fotos. E agora eu vou te pular direto para o projeto. E outra eu venho para falar que eu estive agora, eu voltei na quinta-feira do Brasil, eu estive para seis dias, para fazer um passo muito importante na organização Berimbana do Brasil. Nós assinamos o Estatuto da Berimbana Brasil. Não é que nem na Suíça, foram 20 páginas. Aqui está a primeira página em assinatura das pessoas que integram hoje a Diretoria da Berimbana Brasil, onde eu também sou Presidente. Então, o Rubi veio para o Brasil. É muito importante para toda a organização. Porque nós conseguimos em Brasileiro com a Counterparts. Muito obrigado. Nós criamos aqui em Salvador um Berimbana Brasil. Nós criamos os documentos da primeira parte e a última parte são 20. E é um passo importante que nós temos um counterpart no Brasil. E até agora é sempre sobre a Suíça. Para quem não conhece o projeto Berimbana Brasil. A Berimbana existe desde 2005 e o presidente desde 2011. E o importante é saber que desde 2011 as atividades em Salvador da Maria são frequentes. E quem conhece Berimbana ainda não conhece e eu espero que vocês conhecem. É desde 2005. Desde 2011 eu sou o presidente presidente. E todas as atividades são corais em Brasília. Essa é uma escola em Carabaque. Outra coisa muito importante de se falar é que o projeto Berimbana não tira as crianças da rua. O projeto é sociopulcural. O que nós fazemos é que em vez das crianças irem para a rua e talvez aprenderem coisas que não são tão legais. E elas vão apresentar projetos que na aula segunda à sexta-feira. Hoje nós temos 42 crianças. Um dia a todo mais trabalho para se aprender maisfo. Ainda importante é o projeto de crianças. Um pesado para a sua escola em Carabaque negras, E.g., em Carabaque, a chance que as crianças há. E principalmente algo que lhes assunto é claro em encarazamento. Um desejo que só o que já aprendeu mais ou seja no centro. E, por isso, o que normalmente énimo, tem a área de cultura. Um modelo de escolares, em português, que a melhoria de crianças em português, entrei, das milagre, E o março de crianças três, que ao larga do dia com as festas filmes. Mas antes de falar do projeto Berimbanga, eu gostaria de trazer um ponto aqui muito importante Que a Berimbanga Brasil, ou a Berimbanga, não está sozinha dentro desse projeto Na comunidade do Calabar, nós temos parcerias Como você pode ver, a Nilson, que é a presidente da Associação dos Moradores de Calabar Segundo, a foto em cima, em verde, 30 metros da gente, tem a biblioteca municipal da comunidade do Calabar Vou depois entrar nas atividades E uma parceria muito importante com esse projeto, para quem não sabe Na Bahia tem um projeto chamado Neo-Gibar Ele é do governo, ele tem 400 crianças E nós temos uma parceria que a gente tem apoio de professores mais profissionais que os nossos E ajudam com a gente em atividades como o violão Aqui o Elias, uma pessoa fantástica, que também vem de uma comunidade Uma pessoa muito simples A biblioteca, a escola, a escola aberta, que fica a 80 metros da gente Que também está dentro e tem os mesmos problemas que nós temos Depois eu também vou entrar para falar sobre o futuro E eu, quando estive lá, como todas as vezes, eu tenho que fazer reunião Eu faço reunião com Associação dos Pais, Associação dos Moradores Com a Polícia, o Capitão Alain, da UPP E eu reunião com Associação dos Moradores E depois tem uma pequena apresentação com as crianças Isso foi tudo feito pela feira passada Então, nós estamos em carreira Nós somos não alianos da comunidade Nós temos também muito importantes Emos temos um de uma pessoa passada Emos uma pessoa tem um de uma pessoa que se torna o dinheiro Emos três difusos Emos uma pessoa que sustentou Emos, eu, eu, a biblioteca da comunidade Emos da Neoshiba, que só umas 400 crianças Emos duas pessoas que nos力am com três Emos dois um de comunidade Emos também nos amarmos com as leituras E isso é muito importante. Meu colega Elias, por exemplo, é um Gitarre-Lehrer e chega gratis para a comunidade. E isso faz parte da comunidade. E toda a ajuda dessas pessoas não conseguem. Nós temos aqui no biblioteco, que com os problemas como nós também, com a comunidade, onde a situação é sempre difícil. Ele vai ficar bravo comigo, mas tem um outro tipo de parceria. Que é que nem Olivier. Olivier passou 3 meses em Salvador e aproveitou para a aula de inglês para as crianças como para os monitores. Isso é meu próprio nome, sim? Muito obrigado. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de trabalhar em inglês. 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 Agora eu vou tentar, com 6 fotos, 7 fotos, mostrar o que é o projeto Benimbana. Como eu falei, nós temos parceria. Dentro dessa parceria, todas as segundas-feiras, as crianças têm o direito de ir para a biblioteca, onde elas fazem leituras de livros, Jorge Amado, que for, como também, em uma coisa escolar. Isso é muito importante falar. Porque as 42 crianças que hoje participam da organização Benimbana, todas passaram de ano. Todas passam de ano. Inclusive, é um detalhe que para uma criança poder participar desse projeto, ela tem que passar de ano. Senão, fica complicado. Es es hão diferentes, com várias questões, como da Berimbana, também são uma dúvida também capacitações de jovens, são outras, também a mermenda. Então, eu não sei nem que parei. Como é a de uma criança, uma a uma camada de jovens, é uma questão importante. E uma das nirgendjamente com a La Marquina de jovens, e esta é uma da de jovens, também건i, também é umano mesmo. O ano, com muita gente, é umano, eu sempre, Mas isso também diz que para nós, o projeto, é muito importante que a gente tem que entrar na escola e a gente tem que entrar na escola. A próxima é na terça-feira, e na terça-feira, como vocês podem ver na foto à direita em cima, as crianças aprendem a tocar violão. Eu tenho depois um pequeno vídeo, que eu acho que vou apresentar rapidinho, que é um ou dois minutos só, para mostrar. Muito detalhe, e é importante saber que essas crianças entram no projeto sem saber tocar violão. Uma outra atividade é sempre no dia. Eu soube aqui, e eu também aprendi a guitarra. E com meu colega, Mendo, que minha irmãs espielta. E isso é mesmo que a gente não tinha nada, eles não tinham nada, eles não tinham nada, eles não tinham nada, eles não tinham nada. Eles não tinham nada para a guitarra, eles não tinham nada. E isso é muito importante para a gente, e isso é muito importante para a comunidade. Na quarta-feira, como vocês podem ver na foto, à esquerda abaixo, nós temos um curso de teatro que se tornou importante em Calabás. Que é um dos teatros mais importantes hoje dentro de Salvador Infantil, Teatro Infantil. Já fizemos só de bocas, para quem conhece o Hebreu de Grim. E elas passam o ano inteiro aprendendo um texto, esse ano, depois eu vou mostrar um vídeo, rapidamente de um ou dois minutos, explicando o teatro deste ano, que foi escrito pelas próprias crianças. Na quinta-feira... Ele tem mais dois dias. Na quinta-feira, como vocês podem ver a foto, à direita, abaixo, as crianças aprendem batucada, batucada... Nossa Senhora! É que às vezes eu fico pensando, fala em alemão, eu falo em português, é diferente. Mas o importante da batucada não é só batucada em si. O importante é que os instrumentos que as crianças tocam, é feito por elas com materiais recicláveis. Na sexta-feira, nós temos tanto que a foto do meio, e a foto de cima, e a foto de cima. Que elas também fazem, aprendem, trabalhar o corpo, uma expressão corporal, para dar uma foto em cima. Eu tenho várias fotos, elas fazem movimentos, mas não dá para apresentar tudo. E também, quando você tem uma foto, o que eu também posso fazer, é sempre chor. E também, quando você tem um corpo, um movimento, para que você tenha um corpo melhor conhecimento. E isso é muito importante, quando você tem uma foto em cima. E talvez, uma das partes mais importantes deste projeto, que eu gostaria de falar, são duas coisas. Uma é, que as crianças, todos os dias, quando elas vão para o projeto, quando elas saem no projeto, dois metros e meio, são trabalhando pelas mães das crianças, e a gente dá uma alimentação, a gente fala, lanche feliz. Aqui é uma foto. O importante é que não tem Coca-Cola, é só suco, tem frutas, tem bolo, tem sopa e tem alimentação. O mais importante ainda é saber que, por causa disso, as crianças estão levando para casa uma alimentação melhor. Eles estão comendo mais regumes, por exemplo, e elas estão re-evolvindo os pais, a tentar com um pouquinho melhor. E a mesma. Um importante elemento do todo o projeto é o nosso almoço. Nós temos 2,5 metros de aula na escola, um pouco para que nós fiquem com o almoço. E o importante elemento é a comida de alimentação, em que os pais devem também. Os pais devem também, para que os pais devem também, para que os pais devem também. Um prazo de alimentos devem também, para que o almoço devem também de comida e de comida. E aqui, antes de eu falar, a Benimanda amanhã, é uma foto muito importante também, porque paralelo ao projeto, acontecem coisas. Por exemplo, vocês podem ver na foto à esquerda abaixo, que nós conseguimos trazer um caminhão, e é legal também, porque nessa foto, o projeto Benimanda fica nessa casa aqui, tá bom? E a gente trouxe um caminhão, e as crianças tiveram a oportunidade de ver um filme. Há dois anos atrás, elas tiveram a oportunidade de ir no cinema pela primeira vez, tem crianças que nunca tinham ido no cinema, nós levamos elas para o cinema. Importante também são outras atividades dentro do Calabar, que a gente fez aqui, foi um fest show, que as crianças fizeram uma apresentação, fizeram um desfile de moda. A gente tenta organizar, ter essa junina, essas coisas, traz umas que curts, umas coisas legais, e a gente também sempre traz algum filme educativo para elas, que a volta embaixo, à direita, e a gente tenta trazer alguma coisa a mais para essas crianças. daquele��겠습니다, também não digo não, porque existem algumas liftings dão, e daily, em, é isso também, isso é mesmo, a gente veio ao mesmo tempo, de uma limba, ou um tremendo, na Pauline, tem одна Traitoria, e um de um花, eu quando estou à casa, eu estou no cinema, que eu estou lá, eu estou à casa, eu estou lá, eu estou ali, com sua vida, eu estou aqui, . o que nós organizamos. E isso também mostra os pais. E isso também mostra os pais, o que eles sejam também. E isso é muito importante. E isso é mais ou menos um projeto hoje. Se alguém quiser uma pergunta, por favor, pode fazer depois a mim ou algum membro da organização Berimbanda aqui. Isso seria o status quo agora. E se você quiser perguntar e se você quiser perguntar, mas a curta vai até o outro. Mas sim. Foi muito rápido. Como é que Berimbanda de hoje para amanhã? Como eu expliquei para vocês no começo, eu estive agora no Brasil por seis dias foi correria. Foram mais de oito horas trabalhadas só para fazer o estatuto. Porque tem que pensar em muito detalhe, o estatuto do Brasil não é igual ao estatuto da Suíça. O que é importante saber é que o projeto é pequeno, ele é muito sério e a gente vai fazendo sempre passo por passo. O próximo passo... é que a gente conseguiu dinheiro para o primeiro andar. a gente só não possui o primeiro andar por causa de política, porque eu não vou entrar em detalhes. E segundo, porque nós estamos há quatro meses esperando a Coelba, que é a empresa de eletricidade, que é a empresa de eletricidade, que tirou o poste e tirou os filhos que passam por cima do prédio da Berimbanda. É, o que é o que nós vamos fazer. O que é que é uma matéria, que não é? É, o que nós vamos fazer? Com o Brasilia, é um ato? E agora já está no projeto que, por exemplo, o que acontece? A gente começou tocando violão e hoje tem crianças desse projeto que tocam já muito bem. E tem crianças que estão começando. Então o projeto na pasta de violão vai ter que ter o violão para os avançados e o violão para os iniciantes. Esta é uma das novidades. A gente já começou a começar, a gente já gostou muito de jogar. Eu posso dizer. Agora você pode fazer dois cursos. Eles são três para os jogadores e uma para os avançados. O que é importante, para que os crianças possam mais aprender, que eles possam mais aprender. Isso também é muito importante para você. E a próxima pasta que a gente vai abrir é muito importante para falar no Brasil. Eu vou falar aqui. É que como nós trabalhamos muito juntos com associações moradores, com a escola aberta, com a biblioteca. A gente está vendo que a comunidade de Calabar precisa não só o que a gente faz hoje. Vocês viram. Mas a gente precisa fazer uma certa educação social para as crianças. Então nós estamos abrindo uma pasta onde a gente vai ter discussão sobre ética, sobre higiene. Inclusive na parte de gênero, é importante saber que o nosso prédio é pequeno. Mas dentro do nosso pequeno prédio tem um banheiro para a menina, tem um banheiro para a menina. E é uma coisa quase única. Eu acho que a gente faz nosso trabalho só para completar aqui. Eu tenho uma apresentação que eu sempre gosto de trazer. Eu gosto que eu faço ela bem animadinha, mas eu acho que eu já falei demais hoje. Importante que não é só trabalhar lá. A gente precisa da ajuda de vocês aqui. E ajuda de vocês como é que funciona. Então, por exemplo, para vocês virarem membros da associação da Ferai Peribanda, na entrada tem uma mesa e tem, por exemplo, esse papel, esse boleto. É um papel que explica bem tudo o que que é a organização da Ferai Peribanda em alemão, português e tem um boleto bancário. Então, se alguém pode e quer nos ajudar, custa para virar membro. Sem francos, lógico, se alguém quiser dar mais ou não pode dar menos, é sempre muito bem-vindo. Vou falar também que o dinheiro que é arrecadado aqui, eu nunca fiz a matemática perfeita, mas vai em torno de 98% do dinheiro vai para o Brasil. Mas vamos lá. Bem, e também, e agora vamos falar, vocês podem me ajudar também. Einerseits, vocês podem também te ajudar vocês? Ou vocês podem ter mais informações, como esse fio, a também na Zetel. Como vocês podem também ter mais informado, para os outros, para as quais vão um um outro ou outro. E vocês podem ter mais ou um outro. E vocês podem também ler um dois lés. E vocês podem também ter mais informações sobre esse fio. E vocês podem também te ajudar a fazer. E eles podem também ter mais um 100 francos em torno de perife. A ideia é só que todo mundo pode e que quer e que quer e que quer Como eu já disse, ele ganha mais ou menos de 90% do dinheiro direto em Brasília Isso é apenas uma administração Mas é um projeto direto em Brasília Como vocês viram aqui, ajudando também o projeto Explicando o projeto para as outras pessoas E falando, olha, tem um projeto muito legal É pequeno, mas vai crescer E é muito sério Levando informação para as outras pessoas Pode nos ajudar nas festas Por exemplo Nós fazemos duas festas por ano Então a gente fica feliz Se tem alguém em abril Teve uma apresentação de capoeira Todo mundo que puder ajudar E trazer alguma coisa Não só para o projeto Como para a comunidade brasileira Ou para a comunidade que quer mostrar Alguma coisa cultural É só falar com a gente A gente está perto Pode também, se alguém quiser visitar o projeto em Salvador É só entrar em contato comigo E a gente direciona a pessoa a Salvador É mais ou menos isso É, é, e para o dia Nesse, o caso, é O caso, é Simples, o caso, é 引on o Facebook Ou simples, Ou uma ideia Até que eles ainda conseguem É, mas temos o caso Nós temos também a caboeira Ou Marcos, a música Ou, a música Ou também, assim, Até assim ou Ou, Ou, É, ou, Ou, Aí, Ou, 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 Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer depois para mim, pode escrever um e-mail, pode fazer o Olivier, a Dona, a Rosita, a Nicole não pôde vir hoje, ela se desculpou, mas a gente está aberto, a gente pode por e-mail, por telefone, pelo homepage, tem o homepage também, e é só perguntar, se é perguntas, se é ajudas, o que for, a gente realmente está aqui para isso. Ajuda as crianças, já que explica isso não é fácil, não é? Eu vou fazer assim, eu estive lá na segunda-feira, e não dá para ir às 42 crianças dentro, então os monitores escolheram algumas crianças que foram, e fizeram uma pequena apresentação, são duas meninas tocando violão, na verdade são dez total, né? Mas é só para mostrar, eu queria mostrar dois vídeos só rapidinho, um vídeo foi que eu filmei as crianças que estavam sentadas, e perguntei o nome e o que elas, qual pasta que elas estão trabalhando. E o segundo eu vou mostrar só um pedaço do teatro, que é também rapidinho para vocês verem. O mais importante para explicar é que, quando a gente faz a apresentação de teatro, a gente junta todas as pastas e sai do teatro. Então, o ano, quando a criança aprende o violão, ou em cima do teatro, a peça de teatro, a criança batucada faz a mesma coisa, e depois, quando tem o teatro, não tem música de fundo. O teatro é feito com crianças tocando violão ao vivo, com crianças fazendo batucada ao vivo, e com crianças que treinaram peixes no teatro também. O que é isso? Eu, como sempre, eu tive um pequeno erro que eu fiz e eu esqueci de ligar o som do vídeo no som. Mas vejam o vídeo, talvez se ficar todo mundo quietinho, eu vou pôr o microfone aqui e vocês vão ver. Muito importante também é pra falar, essa menina, ela tem 12 anos, mas ela tem um cérebro de 6 anos. Quando eu fiz a pergunta pra ela, ela não entendeu a pergunta. Aí eu tive que fazer a pergunta de novo. Mas o mais importante pra mim é a felicidade dela. E ela tá feliz de poder participar desse projeto. Isso pra mim é o mais importante. O resto é só detalhe, tá bom? Obrigado. Olha, não deu certo, eu peço desculpa. Mas eu vou mostrar o vídeo de qualquer jeito. Eu recebi agora só. Mas como eu falo, nós também não somos profissionais. A gente sempre tá pegando passo a passo. A peixa foi boa, né? Mas é muito engraçado, porque tem criança que fala, eu tô em todas as pastas. Aí você pergunta de novo, ela olha assim, tá bom, eu só tô no teatro. Outra coisa que eu vou aproveitar pra falar, o projeto acompanha crianças de 7, novo até 14 anos. Até o ano passado era até 16, mas a fase de propriedade estava ficando muito complicada dentro do projeto, então a gente diminuiu dos 7 anos aos 14 anos. Eu entro nessa favela, ou nessa comunidade, e as pessoas sabem que o presidente, não pela posição, por favor, não entenda errado, eu tenho cada livre para entrar dentro dessa comunidade. Simplesmente, porque realmente é seu projeto, é realmente muito, muito importante dentro dessa comunidade. Então, como eu já disse, porque portugueses, e eu também também, eu vejo, como é importante que o projeto está aqui, e como é importante que o projeto está aqui, e como é importante que o projeto está aqui, e assim, ela vem sempre ainda emprisono, 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 que ele se comp existe. E foi nunca algo que fez, foi nunca que ele, nunca acalto de pessoas, nunca acalto de pessoas. E é claro que isso e claro, que ele não é apenas uma organização que está numa organização que está aqui, é só que ela é uma das comunidade e que ela é uma demek максимais. e por último daqui a pouco o Renato me fiquem porque o Renato toca muito não vou fazer propaganda dele mas antes de terminar eu acho que uma das partes importantes como eu já falei eu queria agradecer a todas as pessoas que sempre apoiaram esse projeto a todas as pessoas que sempre estejam junto com a gente uma dessas pessoas que trabalha faz tudo de graça esse projeto essa feijoada estava boa então a gente tem que agradecer a Maria a Maria está aqui Maria entra a casa é só uma lembrete como eu falei 98% do dinheiro vai pro projeto Maria muito obrigado de novo a Marieta 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 a Marieta também já está muito tempo nesse projeto Marieta vem pra cá por favor Marieta 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 mais uma vez muito obrigado é bom eu queria chamar aqui também uma pessoa que nunca ganhou nada eu nem trago nada pra ele cadê o João? cadê o João? o João Canobar alguém chama o João por favor? o João tá vindo? o João também é o primeiro que chega aqui e o último que vai embora João, obrigado de novo também, em todas as festas é o primeiro que chega carrega a mesa, faz tudo e segue junto com a gente, obrigado quero agradecer o Renato Araújo que vai tocar daqui a pouquinho também o Cadê Nis Projet maravilhoso voz maravilhosa e abrações Projet obrigado irmão também queria agradecer não sei se chegou o professor Manu do Jusit não sei se ele chegou ainda as crianças estão aqui eu estou esperando você o Alberto também se eu não agradecer vou agradecer de novo meu querido River meu querido Alberto que já conheço há muito tempo também que essa vez tivemos a oportunidade de gravar sobre esse projeto agradeço vocês também que tem tirado o tempo de vocês eu sei que vocês também fazem muito muito mesmo e agradecer espero que isso fale também um pouquinho para para aumentar ainda mais esse projeto para unir mais esse projeto é sério gente a gente precisa de ajuda seja uma apresentação ou que for tudo vale tudo vale e gostaria também por último de agradecer e lembrar que do lado de fora a gente tem uns estantes a Yara que está bebendo artesanato eu não tive o portão de ver os detalhes mas espero que vocês aproveitem e vejam a Nilce que também está trabalhando na entrada onde vocês estão pagando e ela também tem sobremesa e salgadinhos tá bom a Tati que eu achei que ela ia trazer uma coisa a gente não trouxe a Tassiana que tem a regressa de dinheiro do Brasil eu gostaria de agradecer ela que ela deu dois put-chimes para mim para fazer um sorteio nós vamos fazer o sorteio mais tarde tá bom eu vou pensar eu acho que a gente poderia fazer assim eu só tenho dois o Alberto decide Alberto eu pensei que quem quiser voluntariamente vem aqui na frente conta uma piada conta uma um poeminha e o público vai escolher os dois melhores o que você acha? é melhor o público é legal? é melhor o público eu tenho dois e cinquenta francos vale a pena dar pelo menos uma pensadinha tá bom? então eu acho que eu terminei eu realmente tenho que agradecer a vocês que vieram que apoiam esse projeto o projeto é realmente muito 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 sério tá bom? eu vou deixar de fundo umas fotos para vocês terem uma ideia a gente tem um Facebook só que é um grupo fechado que eu não posso mostrar por causa dos direitos de criança é muito complicado no Brasil isso eu recebo todos os dias eu recebo foto do Brasil porque os monitores são obrigados depois de uma aula a mandar fotos e explicar alguma coisa se alguém quiser pode chegar para mim está tudo no meu celular só que eu não posso liberar essas fotos eu não posso liberar para ficar mostrando em qualquer hora e muito mais no Facebook por isso que é um grupo fechado tá bom? muito obrigado agora a gente tem um texto agora que nós tem esse homepage da Beribola só que não dá para pôr muito material é um problema com as crianças tá bom? muito obrigado 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 obrigado